Ela não quer saber de romance Só que é alguém que te pode bem Há tempos ela só quer um lance Não quer se envolver com ninguém Pega tuas amigas e sai Banca tua bebida, teu ai Baby, hoje cê tá demais Quando eu passar de burbu, sal e pimenta Com certeza nenhuma louqueira aguenta Mas só me procura na madruguinha Mano, eu vou jogar um instrumental em cima disso Ela não quer saber de romance Só que é alguém que te pode bem Há tempos ela só quer um lance Não quer se envolver com ninguém É da terra da minha